No vídeo de hoje o Bitcoin continua abaixo dessa linha de tendência aqui desse triângulo, praticamente em queda há alguns dias aqui. Eu vou mostrar qual seria o target desse triângulo aqui no cenário mais bearish e também vou mostrar aqui também que o Bitcoin está fazendo um padrão gráfico aqui chamado Falling Edge aqui no gráfico de 4 horas e qual que é a probabilidade de Bitcoin aqui então quebrar para cima ou então quebrar para baixo. A gente vai olhar também juntos aqui o gráfico de dominância do Bitcoin de novo para ver o que está acontecendo, será que as altcoins aqui estão perdendo forças e o Bitcoin vai retomar aqui a dominância aqui agora no curto prazo? E aqui uma notícia da Cointelegraph falando que o índice do Warren Buffett prevê uma queda forte aqui no mercado de ações dos Estados Unidos e como que o Bitcoin então pode reagir a tudo isso? Como todo mundo sabe aqui a SP500 aqui não para de subir de forma bem artificial então isso aqui pode realmente levar o mercado de ações aqui a despencar aqui no curto prazo. Então para essas notícias aqui, informações e análises do Bitcoin, fique ligado aí! O update rápido aqui no Bitcoin, vou entrar aqui no gráfico de 4 horas para ver o que está acontecendo. O Bitcoin está perdendo força aqui nessa linha de renta de alta, quebrou fora do triângulo conforme eu mostrei no último vídeo e parece que continua aqui, né? Agora ele está fazendo um outro padrão aqui, o Falling Edge no gráfico de 4 horas, tá? Eu vou mostrar um pouquinho mais sobre esse padrão aqui. Se o Bitcoin continuar essa queda aqui, para fora desse triângulo aqui, ele tem um target aqui do triângulo que é bem interessante a gente acompanhar, que é esse target aqui, tá? Se a gente pôr o triângulo aqui e medir aqui esse target, o Bitcoin poderia fazer isso aqui mais ou menos, tá? Seria mais ou menos isso aqui, ó, tá? E curiosamente também que eu vi aqui que é interessante, se a gente fizer uma análise aqui do Golden Pocket do Bitcoin, tá? Uma retração Fibonacci aqui, vou pegar para a gente poder ver. Se a gente fizer aqui um Fibonacci que pegar aqui desse fundo aqui, tá? Até onde o Bitcoin está mais ou menos aqui agora, né? O topo, a gente vai ver que esse Golden Pocket aqui do Bitcoin, ele está exatamente aqui, está chegando exatamente aqui, esse target aqui desse triângulo está chegando exatamente do Golden Pocket. Isso aqui para a gente pode ser um pouco preocupante, tá? Porque o Bitcoin geralmente costuma chegar bem próximo aqui do Golden Pocket, tá? Em várias ocasiões que aconteceu, eu vi mostrado aqui nos vídeos sobre isso, tá? Então, é um... Quando tem uma retração do Bitcoin, eu sempre acompanho aqui qual o nível que o Golden Pocket pode ingir. E de acordo com o gráfico aqui, né? Com esse triângulo aqui, ele é um target possível, tá? Num cenário mais bearish, tá? Então, esse é importante a gente ficar atento aqui. Obviamente, esse padrão aqui que o Bitcoin está fazendo, tá? Esse padrão que eu falei agora, um pouco, o Falling Edge, que é esse aqui que está fazendo aqui por último. Esse padrão aqui, ele é um padrão mais bullish, tá? Então, aqui eu vou mostrar no gráfico aqui, no site do Bukowski aqui. A gente vê que esse padrão aqui, Falling Edge, que é esse padrão aqui, tá? Mais ou menos isso aqui. Ele está acabando de formar aqui no Bitcoin agora. Esse padrão costuma aqui quebrar, tá? Para cima, né? Ele quebra para cima... A chance de ele quebrar aqui para cima, ele é geralmente aqui maior, tá? Então, aqui ó, breakout, tá? Ele pode ser em qualquer direção, mas geralmente 68% para cima, tá? Então, 70% de chances do Bitcoin aqui agora que quebrar para cima, tá? Então, seguindo esse padrão aqui. Vamos acompanhar o que vai acontecer. De novo, tem o gap da CME que está aberto aqui, 9.900, 9.600 dólares. Então, a gente ficar atento aqui, se Bitcoin continuar aqui no momento mais bearish, isso aqui pode ser um pouco preocupante. Mas se o Bitcoin aqui, para mim, se ele não baixar aqui dos 10.500, que é essa faixa mais ou menos aqui, eu acredito que a gente estaria ainda no momento aqui bem bullish, tá? Então, assim, acima dos 10.500 aqui eu estou confiante que o Bitcoin vai manter o momento aqui bullish. Eu, possivelmente, aqui acho que o Bitcoin vai fazer uma retraçãozinha aqui, né? E voltar a subir. Mas tem alguns outros cenários que eu quero falar daqui a pouquinho, tá? Antes eu quero mostrar aqui também o gráfico de dominância do Bitcoin, tá? Que isso aqui é importante para a gente falar de altcoins daqui a pouco aqui no canal, tá? Eu estou montando essa lista aqui, eu espero compartilhar a lista de altcoins, DeFi aqui, vários projetos DeFi bem interessantes. Eu quero compartilhar com vocês aqui, então fique atento no canal. Se não se esqueça de deixar o seu like aí, se inscrever, ativar as notificações que eu vou colocar muitos projetos legais aqui para você ficar atento aí, não perder essa oportunidade de DeFi, tá? Então aqui, no gráfico de dominância do Bitcoin, a gente vê que o Bitcoin está aqui querendo se recuperar, né? A gente pode botar aqui o gráfico de 4 horas, tá? Eu gostei no vídeo do canal aqui um pouco mais sobre esse gráfico aqui. Essa linha aqui para mim, essa região aqui para mim, a gente está praticamente assumindo que a gente estaria o mercado numa temporada a mais de altcoins. O Bitcoin está querendo se recuperar aqui, está numa linha tênue aqui, tá? Então, vou acompanhar por enquanto aqui, estou assumindo que a gente está na temporada de altcoins, tá? Mas tudo pode acontecer, obviamente, aqui, né? A gente pode, daqui a pouco, tudo mudar, tá? Mas eu ainda estou bem otimista aqui com DeFi, com as altcoins que tem muito potencial de crescimento, tá? Agora eu queria falar sobre uma outra coisa aqui bem importante que eu venho notado aqui que muitas pessoas não estão notando, tá? Bom, primeiro aqui a gente vai ver o gráfico aqui da SP500, tá? Esse gráfico aqui a gente viu que ele está aqui, basicamente, a SP500 não para de subir, está numa trend aqui, né? De subida aqui bem grande. Se eu pegar aqui, por exemplo, esse semanal aqui, isso aqui até é engraçado, acho que é até um gráfico que o pessoal tem comentado nas minhas sociais aí, a SP500 não para de subir aqui, basicamente subindo sem parar, né? De uma forma bem artificial aqui e a gente vê que o produto interno americano, né? O produto interno americano está, o stock market, né? O mercado de ações nos Estados Unidos está com mais valor, né? No caso, do que o produto interno americano. Isso aqui, de acordo com o Warren Buffett, o Warren Buffett tem um indicador aqui, que inclusive tem essa notícia aqui que está falando, que o indicador do Warren Buffett prevê queda de ações, né? No mercado de ações. Então, porque quando esse indicador do Warren Buffett passa aqui do 100%, né? Que agora está aqui, de acordo com essa notícia aqui, está em torno de 1.7, então, 170%, né? Que, por exemplo, aqui aconteceu, quando teve a bolha do .com, né? Ele parava em 1.71, esse indicador. Então, ou seja, o produto interno americano estava muito mais baixo do que o mercado de ações, tá? Então, praticamente aqui, o mercado de ações está quase o dobro aqui, né? Do produto interno americano. Agora está em torno de 1.7 de novo, então quer dizer que o mercado de ações está super valorizado, está em relação ao produto interno americano. Pode ser que a gente tenha, vai ver aí uma queda do mercado de ações aqui no curto prazo, tá? Isso pode acontecer a qualquer momento, simplesmente o mercado de ações dos Estados Unidos despencar, porque as empresas, conforme eu havia falado, não estão produzindo tanto, não estão produzindo, e as ações estão subindo muito, tá? São, basicamente, duas razões por isso que está acontecendo. A primeira delas que, basicamente, o governo está injetando dinheiro, ou seja, muita impressão de dólar, o Banco Central americano comprando essas ações, tá? Outro motivo também é que as pessoas percebem que o dólar está perdendo valor nos Estados Unidos, por isso elas tentem também comprar mais ações para se proteger, né? Ainda mais que as ações estão desvalorizando, a inflação está aumentando nos Estados Unidos, então acaba que as ações estão super valorizadas em relação ao produto interno americano. Então, segundo ao Warren Buffett, aqui tem, inclusive, esse outro site mostrando esse indicador aqui, tá? Eu não consegui abrir esse indicador na Trading Views, caso você souber aí fazer, por favor, deixa no comentário aqui do canal para poder, esse vídeo aqui, para poder mostrar aqui, mas esse que mostra aqui, basicamente, né? Esse indicador aqui mostrando que quando tem uma subida muito alta, né? A gente tem um crash aqui, né? Correndo, tá? Então, aqui de 2020, de novo aqui, nesse gráfico, está mostrando 131%, mas, de acordo com a notícia, você está falando de 170%, tá? Então, a gente pode ver que pode acontecer aqui uma queda no mercado de ações aqui no curto prazo, tá? Então, é importante ficar muito atento em relação a isso aqui, tá? Então, só para você ficar atento que, para mim aqui, essa queda aqui no mercado de ações pode acontecer a qualquer momento, tá? Esse aqui é um outro site legal que eu acompanhar, que é o US Debt Clock aqui, né? Basicamente, o relógio de dívidas dos Estados Unidos, de PCHD, os Estados Unidos estão subindo muito rápido, né? Então, isso aqui é um gráfico que é interessante de ver aqui, quem quer entender um pouquinho mais, os Estados Unidos aqui é, basicamente, uma bomba relógio também, em qualquer momento pode explodir, tá? Junto com o dólar, então. Vou botar aqui para o gráfico do Bitcoin, então. Queria ver a sua opinião, o que você acha que vai acontecer com o Bitcoin agora no curto prazo? Será que o mercado de ações vai realmente dar uma despencada aqui agora, nesse curto prazo? O que pode acontecer? O mercado de ações cair aqui, a gente vai também ver uma queda bem brusca do Bitcoin, tá? E provavelmente vai passar esse gap da CM aqui muito fácil, tá? Bom, isso aqui foi só um pilhete rápido do preço do Bitcoin, para a gente ficar atento com o que está acontecendo aqui, tá? Se você não quiser perder aqui novidades, então, das altcoins aí na próxima semana, não se esqueça de deixar o seu like aí, se inscreve no canal, ative as notificações e eu vejo você aí muito em breve. Um abraço! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho